Você consegue descobrir quem é o grande impostor? Finalmente, galera, temos em nossas mãos o Deducto 2. A sequência daquele jogo épico e maravilhoso aí, inspirado no Among Us que gerou vários momentos de entretenimento e provavelmente também o maior rage do core que você verá nessa plataforma. Eu odeio todos vocês! Pato de bom! 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 Finalmente, a sequência deste tão aguardado game e decidimos jogar pra ver qual que será a parada dessa vez. Dá uma ligada nas doideiras que aconteceram. Opa! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Podem vir aqui, por favor? Podem vir aqui, por favor? Eu queria falar com vocês. Que é onde, o Esquisito? Que é isso? Primeiramente, sejam muito bem-vindos à nossa empresa de lavagem de dinheiro, Osguri. É um prazer ter com vocês aqui nesse dia. Cada um de vocês aqui tem uma... Eu sou o chefe, eu posso. Você não pode. Parece o Michael Scott, mano. Eu queria nomear aqui o funcionário do mês, Caniva, que foi o único que é calvo. Vem cá, Caniva. Sobe aqui. Caraca, eu tô vendo o meu reflexo aqui, velho. Calma aí, calma aí. Fica parado aí, mano. Caniva, você já está careca de saber que a nossa empresa gosta muito do seu trabalho. Mas hoje eu gostaria de dedicar pra você o direito a um discurso. Dá um discurso aí, Caniva. Vou logo eu, cara. Tá muito ba... Abaixa um pouco o volume no TV e me escuta pelo telefone. Pera aí, deixa eu ver aqui. O discurso vai ser, ó, pro Rick. A voz dele tá muito baixinho. Principalmente. A voz é baixa, cara. Ah, que bonitinho. Rick. Cadê o cabelo branco, Rick? Perfeito. Fiquei emocionado com o seu discurso, tá? Tô atingindo, Caniva. Como vente, como vente. Tô usando pauzinho do Drake. Como vente, como vente. Como vente o seu discurso, Caniva. Muito obrigado. Agora eu gostaria de dizer pra todo mundo que precisa fazer task, tá? No canto superior esquerdo de você vai ter um mapa. O que tiver amarelo ali é task, que vocês têm que fazer. Façam todas antes de serem mortos. É bem simples e bem tranquilo. Alguma dúvida? Sim! Quando que você vai morrer? Quando que eu vou morrer, talvez, daqui a 5 segundos. Tá, peraí. Deixa eu... Como é que pega a arma mesmo? Opa, meme, 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 pra rir. Tá, ok. O mapinha tá mais bonito. Tá mais interessante. Sai, sai. Tira isso aí da mão, véi. Vou fazer... Deixa eu fazer minha task aqui. O que, o cartão? Eu não sei o que você tá na mão, véi. Você pode estar fingindo. Carimba, se você matar ele agora... Não, pera, não é o Carimba? Eu não sei quem é que tá aqui. Oiê! 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 Se alguém matar o Gabs, eu passo pano. Se alguém matar o Gabs, eu passo pano agora. Cala a boca, véi. Eu não falo. Rapaz! Tô ouvindo, hein? Oiê! Bom, acho que esse foi um bom começo. Esse definitivamente foi um bom começo. Muito bom, diga-se de passagem. Nossa senhora. Tomara que a Ju tenha ouvido, véi. Tomara, cara. Tomara! Desgraçado Guinness maldito. Filha da puta. Filha da puta. Olha! Oiê! Eeeeeee Hum, só que pazica Lebre, lebre, lebre Vamos lá Vamos lá Mano, eu tenho uma gata pirucudo aqui Sai daqui, não, não, sai daqui Que isso, cara Que isso, que isso O que é isso? Achei o corpo na parte de baixo do estabelecimento, lá no porãozinho, não vi ninguém perto. Eu, o Rick, o Caniva e o Gorila estavam ali perto do café. Eu não sei se eles passaram em outro lugar, mas eu e o Rick estamos juntos desde o começo. Quem chegou depois, Luqueira? Fui eu, fui eu. Tô perdido, mano, no mapa. Mano, ele tava subindo, né? A gente tava descendo e ele tava subindo, né? É. E detalhe, o Gabs morreu também, hein? Tem dois presos perto, viu? Nossa, o São João também! O Guila falou que se matassem o Gabs, ele ia passar pano e ele tava com o Gabs. Ué, só ficar de olho aí, só ficar de olho. Isso não existe do game, pô. Tô falando de agora. Que isso? Achei que ia cair, mano. Que susto. Caralho, as pessoas estão demitidas que não sei o que é. Ô, Rick, o que é o Rick? Nada, nada. Oi, oi. Que isso, mano? Tinha que você ia por dentro de mim? Ih, mano, os cara tá aqui na caisinha. Desgraçado, velho. Odeio o Guinness, cara. Com todas as minhas forças. Mas aqui, pelo menos, morto eu consigo imprimir, né? Não, eu sou ou não. Eu sou ou não. Eu sou ou não. Eu sou ou não, eu sou ou não. Tava pra levar essa espadinha lá embaixo, no subsolo. Eu tô me olhando de umas formas meio estranhas. É, eu tô sentindo o caminho. Flush Pipe? Que porra é essa, mano? Pra que eu vou sentar, cara? Eu sou um fantasma. O fantasma não senta. O fantasma faz trabalho, mano. O fantasma estagia, porra. Tá, peraí. Tá aqui nesse bagulho? Piper, Flush, Papers... Que porra que eu tenho que fazer aqui, mano? Acho que tem que levar coisa pra lá. Caniva, Caniva. Fazer task. Impressora. Toma. Ficha que não deu lá. Printing. Ih, eu não consigo virar a cara quando eu tô fazendo task? Fudeu. Fudeu. Nossa... Ih, o que aconteceu? Ahhhh... X... Morreu essa. Ai meu Deus, que susto, mano. Fala mesmo. Família, é o seguinte. Eu tava imprimindo um negócio junto com o... Com o Rick. E o Caniva tava na nossa bota. Aí eu falei, mano... Se o Rick morrer, o Caniva, tá ligado? E quando eu saí da minha task, tava mal o corpo do Rick. Mortinho. Nossa! Ó, eu e a Ju tava junto agora, tá ligado? É, eu tava com vocês, na real. O Caniva, ele foi lá pra andar de baixo. Ele foi lá pra andar de baixo onde eu tava. Eu tava fazendo a teste do HD com o Guinness, tava até perguntando pra ele como funcionava. É, mas ele tinha chegado agora também. É, ou é o Caniva, gente. Não tem muito o que dizer, não. Já dá um tirão aí nele aí, ó. Toma. Deixa eu jogar ele pelas jumelas. Caralho, vai meter essa, não? É lógico. Comete bala. Te amo. Vai, fudido. Cai. Ah, tem mais um. Que droga, cara. Que que é o outro otário, velho? O Gu... O Gu caiu, mano. Eu não entendi, mano. Eu não entendi, mano. Eu achei que era o Gu tinha caído. Eu não entendi. Quem de vocês voltou no cara, mano? Eu votei no Caniva, mano. Eu votei no Caniva, mano. Eu votei no Gorila, porque ele me acusou. Oxi. Ué. Ué, pera. Eu vou sair. Então peraí, peraí. Volta aqui. Volta aqui, Luqueira. Volta aqui, pera. Se eu votei... Eu votei no Gorila, de meme. O Caniva votou no Gorila. Eu votei no Caniva. Se vocês dois votarem no Caniva, o Gorila votou em si mesmo. Tá parecido. Ah, não é possível. Caralho. Não é possível. Não. É isso. Ai, que cara bom, velho. Mano. É a do HD mesmo? Pega a fita onde? É lá embaixo mesmo, pô. Lá embaixo. Ah, tem que pegar os documentos. Tá. Saquei, saquei, saquei. Tá, o documento da Piper. Peraí. Ué, 0 de 3. Flush Paper Stack. Flush Paper Stack. Morto tem que estagiar, mano. Tá certinho, ué. Dá pra eu escrever? Descubra. 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 Tem que fazer a test que você quer. Descubra. Papel higiênico Tem que botar nos box Ah tá, carai mano Oi Ju, pode falar que foi você Ju Que que aconteceu? É o que mano? Pode falar que foi você que botou no Gu Não, eu botei no Caniva Mano, eu botei no Caniva Eu botei no Caniva Dei a calma galera, eu botei no Caniva Como que eu ia botar em mim mano? Eu to confuso Eu confio em você cara Você era meu funcionário do mês cara Ah, antes que eu me esqueça Guinness vai se lascar É o Gabs né mano, fodeu Não dá tiro em mim cara Como vocês sabem que eu sou o segurança? Eu acabei de ouvir você Arrastando as mãos cara Como vocês sabem que eu sou o segurança? O cara com um rifle Que trabuco na mão Ah, papo Gabs, não sou eu cara Por favor, velho Eu não fiz nada com você agora Eu não vim trabucando o cara Eu não vim trabucando o cara, velho Eu vim trabucando o cara, velho Eu vou guardar Eu quero que as duas antigas, tá ligado? Eu vou guardar Se alguém me matar eu vou ficar bravo Porque eu quero pelo menos dar um tiro aqui em alguém Que eu quero descontar meu ódio Mas então, pergunta Já que todo mundo sabe o que é o Gabs Que é o segurança O vilão não pode matar ele simplesmente assim? Pode Pode Nada a ver isso, né? Então vamos ficar de segurança dele Pra não acontecer isso? É, então Segurança eu preciso de seguranças Já que a segurança foi exposta Não faz sentido É, então Vocês querem me segurar? Se quiser vir comigo Não, obrigado Tô tranquilo Vou sozinho mesmo O Guidas tava morto na cozinha, velho Todo lascado, todo arregaçado Eu não vi ninguém lá Isso que foi pior Eu tava na sala principal o tempo inteiro E eu sou segura Deixa eu falar um negócio de segurança Ai, mano do céu Ó, o Gabs não é, cara Porque ele é o detetive Ó, o Gabs Deixa eu te fazer uma pergunta Faça Qual é a chance de você Te dar um tiro no dinos, cara? Não, eu tô com Eu tô com a bala ainda Você quer ver? Tá, ok Bom Tava eu, o Ru E a Ju E a Ju Perto do Gabs Então Os meus suspeitos Pra mim são o Luqueira E o Rick E o Canilo O que é isso, mano? Eu tava com o Rick o tempo todo É, não Eu e o Canilo A gente tava ali no Eu e o Canilo A gente tava no Arquivo Votei O voto é secreto, família O voto é secreto Meu Deus Eu acho que é o Canilo Porque ele é careca É Eu pensei que a gente A gente só se daria Essa geração de novo O bagulho ia ficar doida Olha lá, hein Não mexe comigo, não Não mexe comigo Não mexe comigo Oh, alguém me responde uma coisa Tô, tô encabulado Tô encucado Por que que tem uma impressora No banheiro? Me diz Cara, é uma boa pergunta, velho É tipo É pra quando faltar papel higiênico É quando você quer dar uma Ai, que fofo Oh, esse ia ser a mais Esse ia ser a mais Esse ia ser muito a mais Dá um cara com papel higiênico na mão Vou pegar também Ah, não tem essa task Simbora Hum, hum Tô de olho Tô de olho Tô de olho Então isso dá pra aumentar o mapa Aumentar o mapa é o M Caralho O cara chegou com o câmera Ai, que maravilhoso O que foi isso, cara? Ai, meu Deus Deixa eu sair desse banheiro aqui Pelo amor de Deus Mano, que cena maravilhosa Suzane Você acredita nisso? O que foi, mano? Qual é? Caralho Eu cometi uma crueldade, galera Eu não matei ninguém Tô escrevendo muito Mas eu cometi uma crueldade O que você fez? Fala pra nós Fala tudo Eu cometi um impostor Quem é o impostor? Eu me galei um impostor Eu sei que é Mas eu não sei o que eu deveria falar Ah, mano Agora eu tô curioso, velho Eu venho na porta vermelha Fala só pra eu dar um tirinho nele, né? Fala na moralzinha Fala pra nós, velho Fala Fala de rir Fala, cara Eu tô errando tudo Ai, que maldade, meu Ai, que maldade Eu vou fazer no santo Tá, eu vou jogar Nossa, eu tô errando tudo, cara Pelo amor de... Ai, cara Qual que é o meme? Fala Fala, tu Cara Tá, enfim Rapaziada Ô Deixa eu falar um bagulho Eu vim no banheiro, mano Eu vi o Gavos Mocer na pistola Pro gorila Sim Foi muito bom, cara Mano Eu tava apontando Eu tava Eu tava Eu tava apontando a pistola, mano Pro gorila Aí do nada Entrou o Fernando Com um cafezinho na mão Eita, cara Foi bom demais, velho Ô, louqueira Tá muito quieto Você tava lá embaixo Eu tava tentando colocar a fita Que você fez Eu fazendo um bagulho estranho Lá Ih Vos secretos Ô, onde que... Ih, fire Onde que é a mesa do chefe aí Que eu tô tentando entregar Opa Ganhamos? Ah, meu parceiro O louqueira tava muito quietinho Só as vezes Eu falo ou você fala? Tá zoando, falando piada Vou falar como? O que aconteceu? Cara, eu quero ir no lugar da frente Fala Por favor Tá, ó Primeiramente Gostaria de falar aqui Tava eu, no queira Na cozinha Tá ligado? Fazendo Fazendo o cafezinho lá Aí eu cheguei pro louqueira Ele falou Ô, ô, ô Se tem duas folhas separadas Como é que você for pra grudar elas? Ele puxa Que eu pego Eu tô limita Não, foi divertido Agora seus olhos Vem cá Vai Ô, ô, ô Ô, ô Ô, ô, ô Olha aqui pra mim Aí onde você tá Aí onde você tá Olha aqui pra mim Olha o stream do pai Olha o stream do pai Olha o stream do pai, filho Esquece Gente, deixa eu Deixa eu falar Só pra dizer Sai daqui, gatos Deixa eu Ô, no queira Vem cá Deixa eu falar Pra dizer Cara de consciência Antes que Ó As próximas não vai ser Maldade Não queira Descobrir uma sala secreta Lá no jogo Eu mostrei pra ele Você entrou no duto? Foi isso? Não, a sala vermelha Tá ligado? Ah, mano A sala vermelha Só o impostor pode abrir Ok Assassino Assassino Peraí de novo um negócio Luqueira 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 Quando tem duas folhas Separadas O que que você faz? Vem que tá dentro de uma casa Tá, por onde que eu começo aqui? O que que tem que fazer aqui no banheiro? Poxa, tem uma tesca aqui, mano Que merda é essa? Ah, embaixo 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 A tesca é no andar de baixo Ah, mano No andar de baixo é o que eu menos gosto de ir Eu adoro ir no andar de baixo Melhor lugar pra matar pessoas Solzones Guarda essa pistola, por favor Se eu morrer já vão saber que é você Guarda essa pistola, mano Não dá É mais forte do que eu Tira essa pistola daqui, Solzones Tira ela daqui Não quero a sua pistola por perto de mim, Solzones Oi, amor, tudo bom? Eu não tava te treino, não, tá? Eu ainda te amo Não foi o que ele me disse Para de rir, cara E, ó, tem Eu tô Ó, eu sou Eu tenho um Eu tenho um cargo novo aqui Que eu consigo prever morto Tem gente morta Alguém morreu Eu vi Eu vi alguém morrendo, cara Alguém tá morto por aí Vamos ver se alguém vai Vai cair no beat Opa, papel higiênico Adoro papel higiênico Nossa Calma Calma Calma, mãozinha Estou com você nesse momento de transição Vamos para o além juntos Bom, mano Minha namorada, cara Morri dentro do box do banheiro, velho Você acredita? Olha o bracinho O bracinho dando tchau Ninguém vai me achar É sério, mano Eu vou morrer isolado dessa forma Escrota, pendurado aqui Todo cagado, porra Vem pra cá Saco Porra, amor Caralho Que traição, mano Que traíra, velho Que traíra Eu morri com papel higiênico na mão ainda por cima, velho Que traição desumana Desumana, cara Nossa Ah, mano Vai muito beitar alguém Vai matar alguém aqui embaixo, velho Nossa senhora Será que alguém vai descer aqui? Acho que não Não tem mais muita tesca ali Nossa, eu sou um fantasma cagado, velho Ai, ai Não Bom, Guinness Você já sabe o que eu vou dizer, né? Já Mas você está errado Eu literalmente fui para o outro lado do banheiro Só que eu não cheguei a entrar no outro Ok Eu vi a casa meio pressora que estava ali Você viu alguém? Não, não vi nadinha Absolutamente nada Olha, eu não vou votar no Guinness A única pessoa que eu passei por Foi o Rick Que ele estava lá Vendo X Racing Beleza, olha Eu estava com um gorila ali na cozinha Eu estava fazendo o Rick Eu não vou votar no Guinness Porque eu não posso votar Quem pode votar é o Rick O que eu posso dizer é o seguinte, seu supervisor Tá? Eu fui entrar no banheiro O Guinness estava no banheiro feminino Fazendo impressora E no banheiro masculino Tinha um presunto É o que eu tenho para dizer A última pessoa que eu vi no banheiro masculino Usou um cabelinho rosa O Guinness ficou um tempo comigo Pior é que teve hora Que ela estava do meu lado Eu falei Ai, não me mata não Ela disse Que matar o que? Não sei o que lá E saiu fora, tá ligado? Eu sou o Yuri O Guinness ficou um tempo comigo Trocando ideia, mano Tá Estranho, ó Cuidado aí, ó Essa eu vou muito acompanhar, velho Ela tá quietinha Não fala uma palavra Filha da mãe traíra, cara É Bread, bacon Cadê? Bread Aqui, bread Tá Cadê o bacon Bacon Tomato Where's the tomato? Here's the tomato Cheese Where's the cheese? E o queijo está aqui Bonito Lettuce Alface E um pãozinho bolado Perfeito, mano Dá pra levar pra mesa do chefe, velho Dá pra jogar ping pong Que massa Bom Fantasma não joga, né? Fazer o que? Deixar quieto Hashtag Caraca Hashtag Hashtag Tá Ok Depois que eu termino tudo que eu tenho que fazer, o que eu faço? Tem um negócio aqui falando prints Não, mas eu tenho aqui, ó Prints copy server Me segue Me segue Vem cá De humilde, humilde Entra naquela portinha ali, ó Stairs Vai até lá embaixo que você pode achar uma task lá embaixo Só pra eu ter um alibi, eu vou lá embaixo pra tentar as tasks pro meu grande amigo Caniva que não me mataria por nada nesse mundo, a não ser se ele fosse um otário Ah, eu consegui entrar, que da hora Tudo bem que eu tô morto, né? Mas... Bom, eu entrei É meu mérito Odeio ser Gasparzinho desgraçado, velho Gasparzinho O fantasma camarada Meu pau na sua limonada Pode ficar parada Meu Deus Seus anos estão com o campeador Seus anos estão com o campeador Seus anos estão com o campeador É um cartão É um cartão Pera, pera, pera Deixa eu falar Vamos lá Apertei o botão Ah, alguém falou que tinha visto a Ju dentro do banheiro feminino naquela hora, certo? Foi você Se eu não vi ela Não, não foi eu Falei Fui eu E não eu não vi ela de novo lá dentro? Não Eu não vi ela de novo lá dentro Eu tava arrumando o papel higiênico Então, mas se você já tinha entrado lá antes, você já tinha feito isso A não ser que você tenha visto o Gabs, matou ele e saiu True Não, porque eu tava lá embaixo na impressora Mas antes falaram que viram você dentro do banheiro Deixa eu perguntar Quantas impressoras tem pra fazer? São três Três, eu acho São três? Mas ó, essa é a minha teoria Ela voltou pro banheiro pra fazer o fake daquela task Suspeito muito da Ju Muito, 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 muito Acabou muito rápido, mano Eu não vou botar mais tempo Vou botar mais tempo Você tem que arrumar os três rádios Arrumar os três rádios, Luqueira Minha testa tá lá no banheiro Só que ela não pode vir junto Só que agora se ela me matar O meu álibi vai ficar ainda mais forte Então eu já tô livre Guarda de jogada, né? Guarda de jogada Ah, eu já tô com papel higiênico Nossa, eu tô morto com papel higiênico desde aquela partida Sério isso? Caraca, mano Morto que... Tem como usar o banheiro Fofo Tá Que isso? As portas tudo abriu Tudo banho? 83% Aqui eu vou ficar tranquilo Ah, é, você já terminou, né? Eu também já termino Deixa eu preciso terminar, mano Tá, tá aqui embaixo Tem o dos pacote Vai pacote Vai pacote Vai pacote Vai pacote Vai pacote Vai pacote Pronto GG GG easy Esse aqui do... Aí você tem que colocar na mesma frequência E acho que vai ter um por aqui assim também 33 33C 33C Foi, monstro Foi Bravo Cadê o outro? Ai, pera Fodeu, fodeu Fale Vamos matar nós dois? Cadê o outro? Eu não tenho como matar nós dois no mesmo tempo Tem que dar um? 33C Ué, não é isso aqui? Ah, tem aqui, ó Nossa, eu sou muito burro, cara Tá, minhas tasks estão finalizadas Pô, mas a Joela focou em mim, velho Não matou mais ninguém Só eu Só eu tô morto aqui, velho Estou descabelado e descaquetado Tudo bom, caniva Tem uma missão que você tem que aproximar ele Caralho Ô, caniva Você parece o Dr. Antirrolo É um negócio de careca mesmo, cara Nossa, que lindo Eu tenho trauma, desculpa Corre Por quê? Nossa, ela vai muito caçar alguém pra matar, velho Por que não tem ninguém aqui, amor Todo mundo já fez task aí Todo mundo já fez task aí Não tem mais ninguém, velho Você já fingiu fazer essa task? Não tem ninguém aqui Vambora, velho Vai acabar o tempo por task, mano Acho que todo mundo já acabou as tasks Tá saindo branco, como é que muda a cor? Como é que muda a cor? Ah, mas aí cada um tem uma cor A minha é negra Não dá pra apagar Essa é tão bom se pudesse assombrar e apagar Melhor colocação seria se eles colocassem uma parada Tipo o fantasma desenhar, tá ligado? Do nada Eu acho que é a Ju, hein, mano Cara, é total a Ju, velho Isso é muito mal desoperante dela Ai, 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 ela falando no... O que tá com as minhas costas, cara? Ô, Ju, é você pra caralho, cara É você pra caralho O que tá com as minhas costas, mano? Eu conheço e modos Mata alguém pra gente, hein, rainha É, eu acho que é ela Mata alguém pra gente denunciar e te manda... Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, no real Ju, se você for, você mata eu agora Agora, agora Vai! Gente, eu acho que é o caniva Eu quero ir lá pela minha frente Eu vou mandar o caniva embora Eu vou mandar o caniva embora Peraí, 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 peraí Antes de tudo, olha o desenho lá no fundo Que a gente tava fazendo, eu e o Hugo Felizinho Desenho? Aqui, ó A gente também vai fazer ele lá Não, dá banho, dá banho Dá banho, dá banho Dá banho, dá banho Não, não volta pra tirar a joia ainda Eu quero ver o desenho Faz muito tempo que... Ué, o que que é resulta em caniva? Ela tá tentando, mano Clica, clica em alguém aí, ô Rick Me joga na janela, eu não aguento mais essa vida Eu tô clicando Eu tô clicando, não tá dando Meu cabelo caiu, eu não tenho mais razão pra viver, tá ligado? Ah, você acha que você tem que ir no seu notebook Eu acho que você tem que ir no seu notebook Ué, qual que é o meu? Ah, deve ser esse aqui, ó, no meio, ó Bom, pelo menos agora eu vou poder ver qual que é o desenho, vamo lá Fica curioso Vai, dá banho Cara, ele ficou maravilhoso, velho É que nem... Cês já viram... Ô Ju O cara que desenha pintos lá Bato careca Bato careca Bato careca Cê vai ter que censurar isso, ô Lu, você já sabe, né? É gorila, é gorila, vem aqui rapidão Ih, nada a ver, ó o cara que vai querer me matar ali Chamando pra ele, ó Calma aí Ai, o cavo morreu Caralho, o Luqueira matou na minha frente, mano Meu Deus, Ana, ela não tem coragem, gente Ele ficou, ô, vou matar o careca, vou matar o careca, tá ligado? Caralho, eu não vou fugir Cê não consegue voltar Não, mano Não tem nome Não tem nome Me mata aqui agora, se for você, Ju Ela tirou o grampeador e lau Para que cê me encerrou, cara Cê ficou com o caminho Eu descontrolei, cara Eu descontrolei, cara Não, nada Eu chamei ela de canto agora e falei, ó Mata o careca Ai, por isso que eu tava te chamando Pra você deixar ele sozinho Meu Deus Eu tava te salvando, irmão Tá bugado Ó, o careca que bugou, velho Óbvio que bugou comigo, né? Óbvio Verdade, cadê o caníver? Mataram o caníver? Ó, o caníver me morto Foi eu Por isso que eu tava te chamando, mano Caramba Óbvio que bugou comigo Bugou, eu não acredito, cara Eu não consigo voltar A Ju vai ter que ganhar de WA, mano Matando todo mundo Ai, cuidado, cara Ô Ju, me mata Porque aí passa pra outro e... E aí eu... Não, vai que o Solzones vira administrador Eu não quero que vira administrador Oxe Isso tudo é raiva contra mim? Não Ah, não é raiva, não Porque eu... É... Os sentimentos é meio meio estranho Entendi Não Olha só Ahhhh 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 Tenta... Ver se você consegue... Oh, não tem nada aí na sua tela? Alguma instrução de botão? Lá no meio, por exemplo, embaixo, canto inferior? Supervisor Não, só tá escrito Supervisor E tem os bagunho Um, dois e três Eu aperto ele tudo Não acontece nada Oh, então Parabéns, Ju Você ganhou Você ganhou Você ganhou Você ganhou uma batata Não, eu queria demitir o outro Supervisor, velho Eu sei que... Não, a gente pode terminar as tasks É verdade Eu já fiz Por isso que eu tô desenhando Falta só a do café pra mim Tá É Quem for fantasma tem que fazer a task Já fiz, burro É absurdo, mano Começou sortudo, velho Caraca, meu Deus do céu, velho Ju, você não vai ganhar Vai rápido, vai rápido Vai, 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 Rick Esconde o Rick Esconde o Rick Café, 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 Rick Vem, Rick Café, mano Gol, gol Gol, gol Café, mano Agindo bom casualmente Vem, tira, proteja-o O pessoal vazou Ela se perdeu Ela se perdeu Opa Não mataram o artista Não mataram o artista Não mataram o artista Uh, foi mais um! Mamou ali, velho. Nossa senhora, velho. Eu já fiz tudo, né? Já, já fiz tudo. Já tá tudo certo. Ah! Ok, tenta. Ah, merda! Merda, tá bugado, tá bugado. Gabi, faz as tasks! Mano, Gabis, Guinness, Caniva, faz umas tasks aí que não terminou ainda. Faça umas tasks, senão ela vai ganhar! Ô, Luqueira, só pra confirmar, suas tasks já foram? Já, tá tudo verdinha, já. Tá, ó. Ó, Luqueira, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, tipo, correr da Ju a todo custo. A gente tem que ficar vivo enquanto os mortos fazem as tasks, ok? Ela tá ouvindo, mano. Eu sei, mas ela não vai conseguir pegar. Ela pode ouvir a vontade, ela não vai conseguir pegar não, isso. Ai, Jesus amado, pai do céu. Aqui, só aqui, ó. Prepara pra correr. Faça umas tasks! Ela não pode errar o tiro, entendeu? Porque senão ela tem cooldown. Ai, meu Deus. Eu vou estraipar. Faça as tasks! A gente vai focando só os zones, lascou, mano. Esse desenho de bosta, mano. Parece desenho do Chaves. Ele vai pra um B com essa saída, se fodeu, mano. Parece que dá pra tocar a música do Halloween, velho, do Michael Myers, velho. Ih, perdeu, perdeu. Também perdi. Nem vi pra onde foi. Mas não vai dar de cara, vai dar um tiro na boca Vai vendo Opa, cadê, cadê? Ali, ali, ali Caralho, atrás, amor, atrás Por isso que virou um pique-esconde, tá ligado? Quem não tinha feito as testes? Fui eu, fui eu, tinha uma lá embaixo que eu não conseguia descer, mano A porta não tava abrindo pra mim Vamos tentar, vamos tentar mais uma com o Supervisor pra ver se dá certo É, vem cá antes, vem cá antes, vem aqui no parkour, mostrar o bagulho O símbolo do parkour é o mesmo símbolo do Rocket League Deixa eu ver É igualzinho Aqui, ó Quer dizer, é igualzinho não, vai, é forte Lembra forte Caralho, Sonic Ah, lembra, lembra o caralho Vai vendo Deixa eu ver, o símbolo do Rocket League, aonde que é o símbolo do Rocket League? Ahn Aonde? No símbolo do parkour Aqui O azul aí Do lado das skins aqui Olha que obra-prima, senhoras e senhores, olha que coisa bonita Ah, parece mesmo Ó Caramba Bolado Pô, fiz em 8 segundos, hein, ó o pai Como vai Pô, parabéns, ninguém se importa, tá ligado? Né, ovo, sem ser os seus olhos Qual é, velho? Ah, vou começar, ó, vou botar o Supervisor, se tiver bugado de novo, a gente... e depois eu vou mudar o mapa, tá? Peraí E depois eu vou mudar o mapa Ah, Sonic 420, mano Vou fazer minhas tasks, vou fazer speedrun de fazer tasks agora nessa bosta, que que é isso aqui? Ah, tem que pôr nas baterias, né? Cadê? Tá Bateria colocada Não me mata! Matei? Nice Olha, olha Ô, não consigo ficar 1 minuto na partida, Guinas, você acredita? Até agora eu não consigo ficar 1 minuto vivo, velho Sempre um desgraçado me mata, velho Você fica aí, né? Eu tô fazendo... não tá vendo que eu tô imprimindo, não, velho, as folhas aqui do imposto de renda, cara? Não Bora sonegar, Guinas? Bora sonegar? Sonegar é legal, faz bem, pra saúde Ah, Neymar que você não? Opa Ele veio aqui em casa ontem Crítica social foda? Opa Pronto Bateria Cadê? Esse minigame é muito legal, muito satisfatório de você colocar o negócio dentro do buraco com gosto Cadê o outro bagulho? Tem mais aqui? Ah, tem aqui, ó Cluster defeituoso Arrumado GG Droga, não posso entrar Queria poder entrar na porta vermelha da Dora La porta dos Christian Grey Ai, Christian, me amarre contra a porta Ai, me amarre no teto e me chame de Homem-Aranha Christian Oi, gente O que você contou hoje, velho? E aí, bags Beleza? Pão Baruletas Bacon Pão Eu vou lavar a louça aqui, vai melhor Lava outra Lava uma Bacon Eu não vou lavar porque eu não sou obrigado Se alguém reportar no meio da task é sacanagem, porque essa task é chata de fazer, mano Tô quase acabando, falta só o outro pão Aê, tá pronto essa merda Aqui, aqui Onde tá o bacon? Eu tô com pressa, será que podia fazer logo esse bicho aí? Quer um café? Onde tá o bacon? O jeito que ele segura o café é todo fodido, mano Ele segura o contrário E olha, o caniva tem skin O caniva tem skin, olha lá É mesmo? Foda-se Ai, que susto, amor Amor, você não é impostora de novo, né? É sim Ela é larada Opa Ué Ele não tá do nosso lado agora mesmo? Família então, eu não sei, quem que tava do nosso lado ali? Porque eu tava fazendo pão, olhei pra trás e ele tava todo descanguelado, caindo O do pão Mano, tava literalmente todos É, tava todo mundo lá Tava todo mundo Eu só tenho uma boa notícia, eu acho que desbugou, viu? É Tô achando que é o Solzones Testa lá, testa lá, vota no Solzones Vota no Solzones pra ver se desbugou mesmo Vota no Solzones, garimba, por favor Por favor Mano, vocês tão me lembrando que eu falei que desbugou? Sim O Gabs e a Ju tavam fora da sala A gente tava na sala principal, eu fui levar o café pro chefe Tá, vai Eu queria passar pano, mas eu vou falar Ah, é o Solzones, eu vi ele matando na minha frente Só na sua volta Deixa eu falar aqui ó, caniba Ah, já matou? É, foi eu mesmo Fé de vocês, otários Me demito Ah, era ele, droga Eu chutei Peraí, você chutou? Eu chutei pra caramba Eu queria trollar ele Ele traiu ele mesmo Gabs, Gabs Oi Pô, cadê o Bacon? Cadê o Bacon? Entra no time vermelho aí Pente, mano Sumiu ele, mano Vamos ver o que porra é essa Que eu não sei o que é Tá Vamos mudar o mapa Vai pra construção Eita, paintball Ó Caraca, pro player, véi Meu Deus Matou? Matei de prima Cara, Guinness no seu rosto Tomei um tapa, filha Vai tomar um no jogo agora que já startei Vambora Morri? Tô morto? Daí, pica Ficou feio Caramba, eu só vou morrer Caramba, eu só vou morrer Porque eu nem vou morrendo ali Sai fora Da verdade de mim, mano Ó, da hora esse minigame Gostei Ó, o bigodão Ó, o bigodão passando Toma Perfeito, famílias Bem-vindos à construção do Solzones Que também é lavagem de dinheiro Trabalho Ah, é o mesmo mapa Esse mapa é da hora Tiraram o buraco daqui, ó Aqui tinha um buraco no esgoto, lembra? É, dá pra ver que eles colocaram recente Que tem um... Um almafagafa aqui no chão Um barro Qual que é o nome disso? Sei lá, Danis Um almafagafa Isso Tá Onde é que é a tesca aqui? Ah, tem a tesca Ah, é o do pau aqui Como é que liga aqui o do pau? Ah, tá Hihihi Boi É só isso? Ah não, tem mais Doideira Achei fofo Da maneira Não vou pagar Não vou pagar seguro pra ninguém Opa E pra mim Acabou Acabou São três, hein? É três madeiras Corta direito aí, meu nobre Estadiário, mano Sempre ruim Morre, você me ama Eu ouvi ela Eu ouvi ela na outra Nossa, o mapa tá confuso, velho Tô confuso com esse mapa, velho Tô confuso com esse mapa, velho Gente? Oi? Ô Guinas, eu tô confuso no da tinta Como é que faz o da tinta? Acho Ah, me fala que eu fiz a tesca antes Ai, meu Deus. Família, eu achei o Guina ali na... o Guinas ali na... Eu não sei onde foi. O Quinas? Ele falou Quinas. Guinas. Ali na... Passou a sala de onde o cara mata, passa os dutos, tá ligado? Ali pra frente, eu não sei quem foi, mano. Só tô avisando mesmo pra não pensar merda. Eu posso interromper pra... Você tá novo no jogo e já sabe onde que tem o duto do vilão? Qual é? Seve uma porta vermelha ali embaixo, mas não sou eu não. É, eu e o Codinho acabamos de achar também. Eu tenho uma dúvida. Pode pagar, mano. Ó, teve uma hora que ali do lado eu ouvi o gorila falando de longe, mas eu não sei onde ele tava. Presidente, eu tenho uma dúvida. Alguém sabe como faz a task da tinta? Eu tô com o latão na mão a meia hora e eu não sei fazer, mano. Eu preciso fazer o do combustível. Obrigado. Você tem que tracar um caminhão ali, pô. E onde fica o combustível? Do lado do caminhão. Nossa, não achei. Do caminhão? Tá, eu preciso... Eu preciso urgente... Ó, ó, eu tô com a tinta. Eu só sei jogar a tinta aqui, ó. Aqui, ó. Com o mofas. Com o mofas. Eu tava fazendo um somzinho ali na sala de música. Aqui, ó. Eu não entendi porque essa task não tinha no primeiro. Aqui, ó. Tem umas cores aqui diferentes. Você tem que colocar. Eu não entendi nada. Não sei o que você tem que pintar aqui. Tem que pintar a parede? Eu não sei fazer... Gente, vamos ter que perder. Se for depender de task, perdemos, tá? Aham, aham. Sente a música. Aham, aham. Afinal, isso eu vou fazer outra task. Tinta... Tintazinha... Opa, o esgoto tá aberto. Tinta... Quer? Quer tomar uma tinta aqui na cara, mano? Licença. Calma, cara. Tinta não mata, não. Aqui, ó. Você tá procurando qual task? Tá bom, tá. Vou embora, tchau. Já que você não quer papo, então tchau. vcp1 Ah não, mano. E aí? Família, família, eu tava andando ali no meio ali, bom, aqui dentro. Aí eu vi um e do nada eu vi o corno na minha frente. Tá, quem foi que morreu? Mano, eu acho que é o Gabs, mano. Cara, eu fiquei sozinho com você quase meia partida, eu podia ter te matado muitas vezes. Família, pergunta, pergunta, sou novo no jogo e nunca fui impostor. O impostor também consegue fazer task? Consegue. Então se eu ver um cara com os negócios na mão, não necessariamente ele é do bem. Exato. Perfeito. Aí, tá vendo o Gabs, lembra o Gabs com a tinta na mão? Não, ser real, ser... Tá bom, tá bom. Tá bom. Vota, vota, vota. Vota. Vota no Soul Zones, vota no Soul Zones. Não, vota, vota. Não, 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 não vota em mim, não, calma. Ó, eu sei que é impostor, eu tava fazendo isso, eu lembro, se você votar em mim você não vai saber. Quem que é? É o Gabs. Por que, cara? Eu nem te vi a partida inteira, quase, velho. Eu queria só ver a sua metação de louco, essa é a verdade, eu vi você matando ele. É o Gabs, tá? Você não olha, sabe? É o Gabs. Eu tenho só uma tinta, velho. Eu vou te pintar, cara. Você pinta como eu pinto, Soul Zones. Você pinta como eu pinto, Soul Zones. Aqui, ó, tinta aqui, ó. Eu vou te pintar aqui, mano. Você vai virar o Jeff the Killer aqui. Eu já fiz minhas testes, tá? Eu só não fiz a da tinta. Não esquece que é o Gabs, não esquece que é o Gabs. Aqui a tinta, mano. Eu não tenho grampeador, mano. Eu não tenho. Opa, pera, tenho sim. Oi. Eu tenho só uma tinta, cara. Qual é? Eu não tenho arma, não, velho. O que você tá... O que você tá em choque, mano? Você sabe onde é a sala de reunião pra você chamar a reunião? Eu te mostro. É aqui, ó. É aqui embaixo. Não, você pode... É, você tem que chamar a reunião, mano. Vou achar um corpo. Como não foi o caso, você vai morrer, né? Fazer o quê? Aqui, Lukeira. Olha lá. Sempre com a tinta na mão, né? Impressionante. Opa. Opa! Achei! Achei um corpo, hein! Achei! Aqui, ó. Ó, o Caniva, ele tava... Ó, posso me defender? Tá, o Caniva, ele é o único que tá de azul. E de boné. Azul, mano. Ele tá de azul e de boné. Ele parece o Manuel Gomes de boné. Ele tem coisa a esconder, velho. Perfeito. Falou, Gabs. Qual é, cara? Ah, pelo menos foi. Valeu, valeu o esforço. Tudo bem. O Lukeira, o Lukeira, ele tinha muito meu álice. O Gabs nunca me decepciona, velho. Ele tá de azul, é ótimo. Opa! 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 As vezes eu tô achando que é de proposto, mano. Gabs! Oi. Tá, vem cá, a gente pediu desculpas. Cadê você? Sai, sai. Sai. É o Guinness, é o Guinness, é o Guinness. Ele vai me matar. O Guinness... Sai daqui, mano! O Guinness vai me matar. Ele é previsível, ele vai me matar! Será que ele vai me ver aqui? Acho que não. Não, ele não vai me ver, não. Tá. Tem que fazer as tasks rápido, mano. Eu não quero ser morto. Não quero fazer minhas tasks morto, velho. Tem que fazer vivo, cara. Nossa, eu vou muito votar no Guinness, velho. Eu vou muito votar no Guinness. Opa! Pera aí. Tchau. Nossa senhora, que jogada maravilhosa, magnífica. Perfeita. Bom, isso foi uma bosta, mas deu pra ir. Toma. Boa! Oh, parkour. Ô, louco? Que dor! Vai lá, vai lá, vai lá. O que eu tenho que fazer aqui? Não sei, nunca fiz essa. Vai lá, vai lá. Levanta, levanta, levanta. Levanta. Aê, aê, levanta. Vai, 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 vai. Que medo! Ai, que medo! Adorei, adorei, adorei isso aqui. Ai, ai, ai. Caraca, mano, você botou o bagulho no chão, velho. Uh! 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 Top, mano. Top demais. Ah, eu acho que eu estou... Oh, alguém está falando essa questão aqui. Ah, não, Sozanes. Fala, Sozanes, fala. Abra a sua voz. Diga, diga, diga. Eu estou vivo? Sim. Eu estou vivo? Mano, o Guinness tem que me matar, irmão. Como que eu tentei te matar, anjo? Saiu um sonho em cima do muro. Deu dano. Eu não ia falar... Eu não ia falar nada, não. Mas assim, já que o Gabs mandou um alibi ali confiável... Qual alibi? Vou ter que mandar um amigo nosso de bala. Ah, por quê? Yes! Vai, 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 vai. Vai, trouxa! Você ia me matar... Mas peraí, tem dois... Tem dois impostores? Tem dois? Tem dois, tem dois. O outro é a Ju. Ele pinou um tiro em mim. Eu estava fazendo meu parkour aqui, ó. Em cima do negócio, ele viu voando lá da casa do caralho. Tentando dar bala. Eu falei, porra, eu morri, mano. Eu estava mais escondidinho aqui em cima. Le perdi parkour, le café com... E aí, ele veio lá da casa do caralho. Ô Ju, vê se eu consigo me acertar daqui. Caralho, fala comigo. Eu? O quê? Estou contigo, os graças. Tá, pode falar, pode falar. Eu não quero mais também. É muito você, amor. É muito você. É muito eu o quê, mano? Não tenho nada, ó. Estou girando o mouse, ó. Ó, ó, ó. Estou girando o mouse. Amor, você acha que eu não te conheço? Conheci mesmo, porque eu não sou impostora. Tá bom, eu vou confiar em você, tá bom? Não, beleza, então. Eu vou confiar em você. Eu vou confiar em você. Não, eu não quero mais também. Eu tenho que fazer essa tesca também. Eu vou confiar. Mas se você me matar, eu vou ficar puto, tá? Se você me matar, antes de eu terminar essa tesca, eu vou ficar muito puto. Se eu vou embora, é muito você. Vai se fuder. Eu queria muito ser impostora agora, mas infelizmente eu não sou. Terminamos. Eu ia te matar nesse quartinho mesmo, pequenininho. Pra você ter uma noção, eu sou tão desnecessária que ninguém notou que eu morri. Não, pera aí, na outra? Ninguém achou meu corpinho. Ah, mas eu te matei num lugar bom. Eu te matei num lugar bom. Ninguém achou meu corpinho. Ninguém. O pessoal é burro, eles não fazem até... Oi? Desculpa, supervisor. Eu não tava falando de você não, tá? Tava falando sobre os nossos ex-colegas de trabalho que agora já não jazem mais nessa terra. Suzões morreu? Graças a Deus. Onde ele morreu? Ah, ele morreu porque agora você é supervisor, né? Caraca. A Ju não foi. Eu e a Ju não foi. A gente é álimo do outro. Porque ela poderia ter me matado várias vezes aqui. E eu conheço ela. Você é solteiro, supervisor? Apaga tudo aí. Corta os fios aí. Vamos, vamos. Vamos fazer uma baguncinha aqui. Vamos fazer baguncinha. Ah, corre. Para rir, pô. Para rir, para rir. Para rir. Cadê os Sousones? Sousones. Onde está você, meu filho? Sousones. Você está morto. Cadê esse otário, velho? Onde ele morreu, mano? Caraca, o Sousones nem para morrer em um lugar decente morre, cara. Olha aí, Sousones. E se eu não falar a paninha? Estou brincando. Ah, é o gorila. Achei que era o Sousones. Caraca, mano. Eu achei que tinha achado o corpo do Sousones. Eu achei o gorila lá na cinta, mano. Morto. A Ju, eu sei que não foi. E eu estava lá em cima também. Não, não é o Gabs. Não, ó. Se eu quisesse, eu poderia ter te matado. Eu poderia ter te matado. Estava aí e o Gabs. Ah, não sei. Não, eu e... Estava aí eu e a Ju, a gente ficou mocota junto, se zoando. Estava eu e o Caniva mexendo na chavinha ali para fazer a quest. Acho que é de... Estava o Fernando. Estava o Fernando. Fernando, qual a sua defesa? Não, não sei não. Mas está todo mundo... Não tem defesa. Fiquei mó tempo e a gente ficou passando mó ganhando, mano. Eu vi o Rick e a Ju aqui em cima, perto das tábuas, junto com o Caniva. Então, só pode ser o Gabs. Então, então. Não, não sou eu. Eu estava com a Ju. E se você chegou, ele estava lá, Ju. É. Burro. Então, todo mundo com muito álibi, mano. Esse aí fodeu. Ó, eu votaria no Fernando. Eu acho que... Eu boto uma fé que é ele. Na verdade, eu votaria no Luqueira. Eu não sei. Eu votaria no Luqueira. Por que? Nem tu argumentei. O que eu fiz? Ele tem... Você tentou... Eu acho que o Gabs está apontando muito... Você tentou me acusar, velho. Eu corro, é, mano. Ah, mas você está apontando demais, irmão. É lógico que eu sou... É porque eu sou insuportável. Eu sou insuportável. Roda a rodinha do mouse aí. Vamos ver o bagulho. Roda a rodinha do mouse aí. Ó, estou rodando. Ó. Nada. Tá, o Caniva, obviamente, não é. Essa foi boa. Essa foi boa. Ih, tem ainda um monte de testes que eu não fiz, hein. Que merda, velho. Como é que faz isso aqui da pintura? Essa bosta. Tá. Nossa, tem que ficar... Ah, igual lápis, mano. Caraca. Nossa, tem que pintar tudo isso aqui, mano. Vai ser uma bosta. Pintar toda essa parede aqui, velho. Pelo amor de Deus. Deixar tudo rosa. Bem gay, do jeito que nós gostamos. Aí, bem bonitão. Rosa pastel, bolado. Nossa, tem que... Tem que pintar cada frame do bagulho. Ok, já sabemos quem é, né? Vamos combinar? Luqueira? Eu tava ali no trator, pegando terra. Por quê? Luqueira, o corpo tá atrás de você. Mas eu tava no trator pegando terra. O que que tem a ver? Tava eu e o canívio. O canívio tava comigo. Aí eu vi alguém indo junto com o canívio. Eu pensei, vai que vou matar ele. Eu acompanhei, mas eu fui lá, não tinha ninguém. Aí eu desci, aí eu achei o corpinho estirado no chão ali, coitado. Eu tava indo terminar de fazer a quest do trator de pegar terra, que demora pra caralho. É uma barrinha enorme, mano. Eu tava ali do lado. Ou é o Gabs ou é o canívio. É verdade, o Luqueira... Eu era o trator. Literalmente, porque eu subi no trator e ele me levantou até o alto. Eu gostei muito, o supervisor. É verdade. Foi muito divertido. O Gabs. Assim, eu posso até ser demitido, mas eu não me arrependo nem um pouco. Nem um pouquinho mesmo, assim. Não, não. Eu fiz Senai, sabia? Oxi! Por que que voou dois? Dor na bunda, dor na bunda, dor na bunda, dor na bunda... Olha o meu cabelinho. Olha o meu cabelinho, Sozones. Sozones, olha o meu cabelo. Olha o meu cabelo. Sabe o que você não tem, Sozones? Cabelo. Calvo pra caralho. Some daqui, velho. Eu não quero papo, não. Pera aí. Ah, achei que era uma tesca aqui, velho. Ah, esse mapa é diferente, né? Agora que eu percebi. Mapa bonito. Vai se lascar o despertador de desagramento, velho. Caraca, que esse mapa é bom. Por que que a gente tá ouvindo, Sozones? Sozones? Dá pra cá. Ah! Eu, 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 eu tô numa cadeia? Não deixa cair o sabonete. Ah! Desculpa. Desculpa, pessoas que me acompanham. Eu sei que vocês me odeiam. Só dei mais motivo. Só quero o seu dinheiro. Me deem seu dinheiro. Eu acho que tá gravado. Quer ver, gorila? Você consegue? Pode reproduzir, por favor? Aí, ó. Esse era ele. Tá? Ele falou, chegou isso, falou pra mim. E eu fiquei meio acuado, né? Daí ele... Eu queria dizer que estava tendo uma reunião com o meu querido amigo Sozones, o senhor Mr. Guinness. É esse que, de repente, dentro do momento de reunião onde só tinha eu, Sozones, Mr. Guinness na sala, o Mr. Guinness veio a falecer. Eu não sou nem especialista, senhora juíza. Caralho, eu sou a juíza, mano! Eu não tenho como dizer assim, se eu sou especialista, mas eu acho que eu sou o Sozones. Protesto! Eu sempre quis dizer isso. Eu também acho que eu sou o Sozones, que legal. Cara, é... E como a gente faz aqui? Não. Por que você está rindo, Gabs? Nada. Você tinha uma vista melhor e a de trás de mim, Sozones, é isso? Eu estava mexendo em saco de água. Você viu alguma coisa que eu não vi? Talvez... Ah, então, pera lá. Talvez... Talvez talvez eu não consegui ouvir. Eu não sei como imagina, ele tinha, só sobre pressão. Protesto! Vamos, vamos... Ah, ok. Achei que eu tinha sido preso de novo. Ah, não, mano. São dois acertivos ou é um? Ah, é um. Gabs, você é que foi canalha, tá? Fez eu voltar no meu amigo. O Gabs está rindo tanto. Você fez eu voltar no meu amigo. Não, cara. Não, é que eu estou chorando de emoção, velho, pelo momento. Mano, é que eu estou feliz de estar jogando o Lobo Mato. Oh, tu está todo style, né, mano? Todo nojentão, ó. De verde, bolado. Calma, velho, só estou te admirando, velho. O que é isso aqui que você botou para girar? Não sei, velho. Não sei, não sei. Ó. Senhores... Eu sou o juiz? Porque eu acho que o nosso juiz é corrupto. Ele vai julgar a si mesmo. Como assim, cara? Eu acho que o nosso juiz é corrupto. Cadê? Tem mais pessoas aqui? Cadê o Lukeira? Morreu? O Lukeira morreu. Acabou de falecer. Vota no Gabs antes que ele ganhe. Pelo amor de Deus, meu povo. O juiz é corrupto. Isso aqui é o seu juiz. Eu pensei que o juiz não era quem votava, mas é a gente que vota mesmo. O Gabs só está ali mesmo. Ah... Opa! Eu sou o juiz agora? O que está acontecendo? Opa! O quê? Oxi! Ah, eu mando vocês para... Eu mando vocês para os cantos aqui, ó. Eu controlo tudo. Perfeito, aí. Eu, como testemunha, testemunho que o Gabs está jogando Minecraft. Tem uma cachaça aqui, Souzoni. Você é muito calvo. Tem uma cachaça aqui embaixo, velho. Você acredita? Perfeito. Grave para os guris, hein? É os guris. Tchau, bem. Tchau, meritíssimo. Tchau, senhor. Meritíssimo. Eu... E aí, você quer ir para a cadeia ou você quer ir para a prêmio de morte? Escolhe aí. Eu prefiro a morte. Então, clica na morte ali embaixo. Eu cliquei na morte. NOO! Ah! Não me arrependo nem um pouco. Não me arrependo. Desculpa, Guinness. Eu não me arrependo, Guinness. Eu estava no meio do diálogo, entendeu? Mano, isso... Eu estava ali tratando de parcialidade específica. Cara, eu chorei e não chorei pouco, não. Eu achei que eram seus homens mesmo. Eu chorei de rir, não foi pouco, não, velho. Eu juro por Deus, cara. Eu chorei muito, mano. Estava eu e o Gu ali, depois chegou o Guinness. Aí chegou o Gabs lá atrás, sem falar nada. Ele sentou na poltrona. Ele sentou na poltrona. Sentou? Sentou? Sentou. Eu vou muito querer ver isso no vídeo do Sozones, mano. Por favor. Eu quero muito ver a perspectiva do Sozones. Oh, deixa eu ajudar a minha namorada, cara. Me respeito, eu vou te dar um tiro, hein. Muito grosso. Vou dar um tiro, hein. Ih, que isso? Vou dar um tiro nessa tua calvície. Oh, detalhe. Não sou eu e nem a Ju, tá? Pelo menos eu espero. Oi, e aí, ô Breaking Badger? Ah, não. De novo, não. Não, calma, calma. Tá safe. Ah, tem que esperar você, mano. Que bosta. Deixa eu terminar uma quest. Eu vou ficar olhando. Lukeira, fala pra mim. Você já viu Breaking Badger? Já. Que temporada que você viu? Todas, né? Sabe fazer metafetamina? Mano, dá pra gente tentar, hein. Pesquisar no Google. Eu acho que deve ter, mano. Se deixar azul igual... Ah, tem corante? Se tiver corante, dá pra fazer uma metafetamina. Oi, amor. Caraca, demora assim essa task? Olha a arma. Calma, é só o frasco. Calma, é só o frasco. Amor, pior que o chat ele buga mesmo nos principais mensagens. Cadê o YouTube? Tem que dar um F5. Oxe. Família. Caraca, de novo? Silêncio, tô... Começou o Tribunal de Solzones. Então, como é que eu peguei essa cachaça aqui? Bom, enfim. O promotor será o Gabs e o réu vai ser o Lukeira. Pronto. Voto no Guinness. Eu sou a testem... Família, eu como testemunha... ...digo que fui até a sala do chefe levar um belíssimo taco gostosinho para ele. Ao chegar lá, encontro em cima do corpo estirado o corpo do Guinness. Protestos! Protestos! Meio do chefe. Peça permissão. Peça permissão. Protestos, olha. Defenda o SUS. Pode. Tava eu e o Gabs de boa fazendo bagulho ali de Breaking Bad e chegou a Ju do nada. Do nada. Só vi o Gabs mesmo e a Ju. Não, o Gabs tá de prova, mano. Tá arrumando meu chat da live. Peço perdão. Isso é verdade. Ah, sim. Não tira o fato... Não tira o fato de você poder ser a assassina, mas, assim, de fato, você tava arrumando. Ok. E Ju, a casa caiu, será? É, os guris. Ah, eu tinha um martelo aqui pra utilizar e bater. Que droga. Eu nem sabia bater o martelo. É, Ju, te condeno à morte. Por quê, cara? Não, por quê? Mas quem que votou? Foi você que votou? Eu acho que foi. Mas eu era juiz e assassino na outra. Como que eu não consegui votar? Não sei, cara. Eu não faço ideia do que tá acontecendo aqui. E outra coisa. Vem cá, vem cá, Sozônio. Vem cá, rapidinho. Vem cá. Aqui, ó. Atrás. Burro, calvo. Aqui, atrás. Um dos dois vai me matar. Não, vem cá, vem cá. Eu repõe. Eu quero te mostrar uma coisa. Vem cá, vem cá. Vem todo mundo, vem todo mundo aqui, ó. Já sabe, hein? Aqui, ó. Por que que tem uma viatura na escada, velho? Uma viatura. Ali, ó. Tá na escada querendo entrar na delegacia pra fazer BO. E aí? Eu vou enganar essa peça, Gu. Vai, Gabs. Me mostra o que você quer mostrar. Ixi. Eita. O que que é isso aí, Gu? Vai, vai, vai. Já sabe, né? Burro, isso é uma poção. Isso aqui é uma... Isso aqui é um frasco, burro. De que? De... De pênis. De sangue? Não, é de poção. Tem uma poção no Breaking Bad ali pra você fazer. O porte de frasco de pênis é proibido por lei. Toma. Que ele chama... É mesmo? Foda-se. Meu gato tá puto pedindo pra abrir a porta, velho. Logo agora, gato. Não faça isso. Gato, não faça isso, gato. Não faça isso. Ah, tá aqui, ó. Hashtag 768. Tá. Por que você tá me seguindo, Gu? Caralho. Eu tô fugindo. Eu quero ficar sozinho. Isso sim. Ah, tem isso aqui também. Peraí. Dois. Foi? Foi. Tá. Uma bola de basquete, mano. Tem que fazer cesta? Nossa, eu sou uma bosta. Peraí. Fazer cesta. Uh! Merda. Eu não sou o melhor jogador de basquete do mundo, não. Infelizmente. Aham. Ó, calma que eu vou acertar agora. E aí, Gu? Não vai um basquete antes de qualquer outra coisa? Vai, um basquete, um basquete. Vai, vai, vai. Como que faz? É... Toma. Ih, Gu? Eu sou o Jumalho. Oli! Pra festa. Não quero. Eu vou invadir a sua porra, hein, cara. Vamos. Mano, tem uma cachaça mesmo aqui, tá ligado? Eu vou dar garrafada, vocês virem aqui, viu? Eu vou dar garrafada. Eu vou mostrar como o processo eleitoral do Brasil é democrático e funciona. Vota nele pra provar que a garrafada vai ser menos potente. Pronto. Cadê a sua garrafa agora, seu trouxa? Cadê a sua garrafa agora, seu trouxa? Cadê a sua garrafa agora, seu trouxa? Porque eu não quero morrer, não. Eu não vou me perdoar até eu fazer uma porra de uma cesta decente, velho. Calma aí. Não, aqui não tem cesta aqui. É ali que tem. Olha o básico, olha o básico. Nossa, essa pesca é horrível, velho. Pera aí. Mentira, sério? Que maravilhoso, velho. Sou eu, tá? Cara, eu tô com medo dessa sala. Toda hora que eu entro nessa sala eu morro, mano. É a segunda vez já. Vem, Guinness, vem. E eu tenho uma teste pra fazer aqui ainda. Guinness, eu tenho uma DR pra você. Vem cá, senta aqui. Você tá sentado no meu colo? O que tá acontecendo? Ai, tô dentro de alguém. Ai, que delícia. Ai. Ai, pera, calma. Volta aqui, volta aqui. Vem, vem, Guinness. Senta aí. Ah, vem, vem, Guinness. Senta, senta. Olha que delícia sentar aí, ó. Ó. Não, é o óculos dele, seu burro do caralho. Amei, amei, amei. Gorila, faça isso mais vezes. Tchau. Adorei. Ó. Bolado, de primeira. Ó. Ih, filhão, cheguei pro basca. Esqueça tudo. Ó, de primeira. Não! Aqui, ó. De três pontos, aqui, ó. Ó, ó. Toma. Ai, sou fraco. Faltou feijão. Você sabia que eu fazia basquete, mano? Aí, ó. Legal. Nunca falei que era bom. Mas eu fazia. É o basca. É o basca. Ó, 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 ó. Peraí, peraí. Fiz! Boa, terminei. Boa, boa. Vem cá, vem cá. Ó, 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 ó. Vai, amor. Tchau, amor. Certeza que a Ju, mano. Certeza que a Ju. Tenho certeza que a Ju, mano. Quando ela fica quietinha assim, é porque é ela, mano. Conheço. Conheço a peça. Onde que tá esse telefone aqui? Telefone, telefone. Aqui, ó. Asterisco, dois... Eu não sei nem se é um asterisco. É hashtag, né? Foda-se. Não sei o que eu tô falando. Tô falando sozinho aqui. Tô gravando falando com uma câmera, véi. Por acaso eu sou idiota agora, por acaso? Pra fazer uma coisa dessa? Tá. Ah, tem que encher as barrinhas tudo ali, ó. Opa. Tá. Oxi! O bagulho só caiu. Será que tá bom se o Guinness estivesse morto naquela sala? Droga, ele não tá morto. Queria que o Guinness estivesse morto. Opa. Tem uma entradinha aqui. Nice, leque. Tá. Confidencial. Cadê o café? O que é isso aqui? Ah, tem que fazer um café aqui dentro, mano. Cara, que doideira. Muito louco. Oi. Fala, anjo. O que você tá fazendo sozinho? Eu fui fazer café. O que você tá me rodando? É uma cerimônia de matar isso aí? É, né? Eu sou sozinho. Tem certeza? Se eu virar de costa, então, você não vai me matar, né? Não. Tá, eu vou confiar... Queria muito, mas eu não posso. Tá, eu vou confiar em... Por que eu queria muito? O que eu fiz? Porque seria engraçado. Quer um café? Tava bom? Nem tomei. Ah, desculpa. Tá, tá. Aqui, ó. O negócio derramou tudo. Nossa, mano. Vocês me cortaram a... Cara, eu fiz três cestas. Três, três. Eu sou muito bom, moleque. Que falso. Não, não tira esses quatro. Que falso. Que calvo falso, filha da puta. Deixa eu ver aqui pra banquetinha, pra conversar com você. É... Por que que você matou o Gavis? Cara, então... É meio difícil de explicar isso pra vocês, mas eu não matei dessa vez. Mas eu adoraria ter matado. Eu quero deixar bem claro nisso, pra todos do júri. Eu adoraria ter matado o Gavis. Pra mim já é motivo pra eu botar no Sozones. No início do jogo, você tava passando perto ali de um... De um campo meio que de golfe. Só que você veio de um lugar que não tinha saída e só uma porta vermelha. Você poderia me explicar? Cara, eu não vou cair nesse bait, velho. Nem fudendo. Eu não vou cair nesse bait fudido. Ai, ai, ai. Ele falou que gostaria de matar a vítima. Pra mim isso é motivo suficiente pra mandar ele pra cadeia. Um cara desse, desequilibrado, não pode ficar solto por aí. Eu tava falando sério. Já que você não se explicou, eu voltei. Egu, você tá abraçando demais a ideia dele, mano. Eu acho que ele foi uma culpa pra prisão. É. Caralho, morte, filho da puta. Nossa, cabeçada na parede. Toma. Chupa, Sozones! Filho da puta! Eu vi! Eu vi o Sozones! O Sozones ficou me stalkeando durante um minuto. E eu e a Juliana namorando, stalker. Gabos, eu procurei você a partida inteira, Gabos. Nossa, velho. E eu quase terminei as testes. Faltava uma do café só, velho. Desgramento, velho. Eu quero pra vocês, Pat. Essa é pra vocês. Te odeio, cara. Te odeio muito.